Olá galera, tudo bem? Meu nome é Clay Braga, eu sou dentista, sou coach e agora hipnólogo. Depois dessa formação com o Romani, eu notei a velocidade com que você pode resultar em mudanças poderosas e profundas dos seus clientes. É uma maneira muito mais impressionante e sutil de fazer transformações rápidas. O Romani tem uma capacidade de explicar isso com uma facilidade tão grande e mesmo a gente estando assim, inicialmente achando que é um investimento alto, que é uma coisa que não vai ter muito retorno, engano. Eu pagaria várias vezes mais para fazer essa formação, porque eu vejo a profundidade e a importância que ela é. E só vocês vindo também para cá, também é para testar isso, tá? Ok, sejam bem-vindos. Um abraço.